Final de acampamento, todo mundo armando suas barracas aí, os Valbim aí, né, fazendo aquela bagunça, né, todo mundo, graças a Deus aí, cheio de fogo de espírito, do Espírito Santo aí, indo embora para suas casas aí, né, e agradecendo a todos, mano Jones, Arcoense, né, e aí vai, velho. Graças a Deus aí, vamos chegar em casa agora, santuário para os misericórdia lá atrás, Espírito Santo de Deus, posso nos iluminar e nos guardar, levar essa coisa pra galera embora, os motoristas aí, né, muito obrigado aí, seu estudo, Espírito Santo. E aí, tem até um finalzinho aqui, um boleiro violento, né, vamos lá, puxa aí, vai pro YouTube, bombando fantástico, hein. A felicidade! A felicidade! Felicidade, a alegria será com Deus 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 Felicidade, a alegria será com Deus